Olá, vamos ver qual é a dúvida que a população tem? É possível pegar dengue, zika vírus e chikungunya ao mesmo tempo? João, é possível, mas é muito pouco provável que isso aconteça, porque esses vírus competem entre si dentro do mosquito. Então é muito pouco provável que isso aconteça, mas é possível. A gente volta daqui a pouco respondendo mais perguntas da população. Até lá. A gente volta daqui a pouco respondendo mais perguntas da população. A gente volta daqui a pouco respondendo mais perguntas da população. A gente volta daqui a pouco respondendo mais perguntas da população. A gente volta daqui a pouco respondendo mais perguntas da população. A gente volta daqui a pouco respondendo mais perguntas da população.